Não vou, não vou, não vou pra lua Ninguém me leva num foguete à toa A lua não tem carnaval, nem futebol, nem mulher boa Não vou, não vou, não vou pra lua Ninguém me leva num foguete à toa A lua não tem carnaval, nem futebol, nem mulher boa A lua não tem praia, não tem biquíni, nem monloquine Não tem fofoca, nem cachaça E sem cachaça, não acho graça Não vou, não vou, não vou pra lua Ninguém me leva num foguete à toa A lua não tem carnaval, nem futebol, nem mulher boa A lua não tem praia, não tem biquíni, nem monloquine Não tem fofoca, nem cachaça E sem cachaça, não acho graça Não vou, não vou, não vou pra lua Ninguém me leva num foguete à toa A lua não tem carnaval, nem futebol, nem mulher boa A lua não tem carnaval, nem mulher boa A CIDADE NO BRASIL